Calma aí, calma aí, o episódio já vai começar, família, então eu peço que vocês, mano, no início desse vídeo já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? É o seguinte, mano, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final e no final do episódio vocês comentam o que vocês estão achando da série, demorou, família? Então, bora pro vídeo que tá muito legal, deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo! Cê é louco, família, mais um diazão e agora nóis tá pro crime, parceiro, se brechar é aço a vida toda, né não, meu parceiro? Mano, se brechar é aço, meu parceiro, se brotar aqui da principal, vou meter bala, mano, legal, entendeu? E qual foi, mano? Deve ficar falando essas palhaçadas aí comigo. Pega o telefone aí, pega o telefone aí, mano, tu vai fazer o seguinte, tu vai filmar e vai me mandar, tá ligado? Eu vou tampar minha cara que eu vou postar no estado. Tá filmando aí, tá filmando aí? Não, pera aí, mano. Mas é pra filmar de verdade mesmo ou de... Filma, não, não, filma aí, filma no telefone aí, parceiro. É pra clicar aqui no app? Não, mano, filma o bagulho aí no meu, minha mensagem aí, tio. Tá de marola, hein, rapá? É pra filmar, não? Mano, filma o bagulho aí no WhatsApp aí pra mandar aqui no jogo, mano. Tá de marola, tio? Pô, tá de ré legal, mano. Aí, mano, papo reto, se brechar aqui na comunidade é aço, parceiro. Tá aí, meu mano, o Pablo do Lava Jato aí, valeu? Nós tá fechadão com o certo, pô. Se brechar é aço. O Pablo virou bandido também, tá ligado, mano? Ele virou bandido, rapaziada. O cara virou bandido, mano. Ele tá fechadão com os cria aí, mano. Fechou os três patentas no crime, parceiro. O Pablo que tava puxando o bonde, roubou um carro ontem, mano. Carro bicho, pô. Ele é o cria do morro aí, mano. Tá pegando a mulher geral, mano. Que? Tá pegando geral aí, mano. Falou que se brechar em frente à casa aqui ele vai meter bala, mano. Meter bala com a bunda. Ah, já cansei, já cansei, não, não. E aí, mano? Não, mano, falou que eu sou bandido. E aí, mano? Passa a visão. Não escuta aí, buchachuto. Não escuta, pai. Só daqui mais tarde que não morro teu presente e pá tu. Já é, já é, paizão. Tamo junto, hein? E aí, tá? Ele e esse fusca maldita aí, mano. Não, ele e esse fusca é tudo de um som de melda. Aí, Pablo. Eu tava mexendo antes no Facebook, né, mano? Eu vi uma ilha aí. Que quando eu sair dessa vida eu tiver estável aí, tá ligado? A gente vai viajar, mano. A gente vai pra essa ilha pra... Eita! Caraca. Cacildes, mano. Não, mas se liga só. Vamos pro papo aqui pra gente não se estressar com esse careca aí, mano. Se tu matar e jogar ali atrás da casa que ninguém vê não, mano, mata a bola. Ok, agora. Bota a mão pra alta aí pra você. Pode passar, pode passar ele aí. Caraca. Passa o Pablo aí, mano. Aí, mano. Pabllo. Filha da puta. Aí, mano. É porque tu não viu o vídeo que o Pablo fez agora falando que era bandido, que tava fechado com o seto. Ele sabe que eu destruí, né? É o quê? Ele tá... Ele tá... Sabe que eu não fiz, né, gordinho? É. Ele, mano, eu sou bandido mesmo. Se brechar que eu vou meter bala mesmo. Que não sei o que. Ele pediu até pra mim o filme. Ah, não, ah, não. Pera aí. Gordinho. É sério isso, gordinho? Ele tava com essa pistola aqui na mão dele, mano. Não, é sério. Pera aí, pera aí. Botou o radinho na cintura pra falar que tava armado também. Ah, não. Transforma ele num rato, mano. Ah, não. Pera aí, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó. Quer ver? Vou balançar minha vara de cordão e transformar o Pablo num pão. Eita, acho que tu errou, hein, mano. É. Ah, rapaz. Aí, Pablo. Eu tô olhando pra tu aqui, mano. Tá parecendo até o Bob Esponja. Podia fazer um hambúrguer de Siri pra gente, né, mano? Gordinho. Hã? Será que ele tem a bunda quadrada? Gordinho. Mãozeira, a bunda quadrada. Gordinho, tu é do crime, não é? Hã, e aí? Tá o papo. Eu te mato antes de você morrer pro crime. E olha lá, mano. Tu vai matar? Tá batando nem barata, rapaz. Olha a cara dele aqui, olha a carinha dele aqui. Eu bistei mó meio de barato quando eu vi o barato. Eu só dou de barato porque você tá com a pistola. Bate nada. É, o mozeiro, a calça quadrada. Agora tudo tem nada, eu bato. Eita. Agora nós vamos tocar. Ô, vou dar o tiro aqui, parceiro. Vou dar o tiro aqui. Vou dar o tiro aqui. Ai, mano. Vai atirar, vai atirar, vai atirar. Ô, não bate no Pablo não, rapaz. Pô, mano, eu tô brincando não, mano. Porra, porra, agora é minha boca, mano. Pô, mano. É, depois dessa eu faço a camboa de si. Ih, valeu, Steve. Que? Eu tô no Minecraft, mano. Tô pesado, hein? Caraca, me chamou de Minecraft? Aí, mano, quem vai me dar uma carona aí? Quem vai me dar uma carona aí? Tchau, não, 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 não. Pega o... Não, mano, vamos lá, vamos lá comigo lá, Pablo. Eu quero te mostrar um bagulho. Eu quero te mostrar um bagulho lá, mano. Vamos lá. Então, vamos. Vamos lá nas três. Oi, gatinha. Ô, rapaz, tá... Oi, o Gordinho. Que? Ô, rapaz, tu respeitou eu. Vai do Fusca mesmo? Vai atrás, Pablo. Eu não vou. Bora, Pablo. Entra aí, tio. Aí, vou puxar o banco aqui, mano. Vai, vai, vai. Pera aí. Tem que esquentar, pô. Eita, vai batendo o carro aí de novo. Eita, cara. Pô, sem querer, mano. Não sei a embreagem desse carro. Vamos lá, mano. O carro, o bicho. O 57, bebê. Que? Carro, bicho. Eita. Deixa ele na banguela, né, mano? Ué, a escada aí. Ó, a moto aí, ó, a moto aí, ó, a moto aí. Ué, 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 ué. Fisando o freio. Eita, cara. Aí, depois com o Matheus e o... Eita, o freio, mano. O atleta controlável aí, ó. Tá só o O da bagulho. Meu amigo. Aí, aí, vou ver. Eita, eita. Aí, vou. Ai, cac... Ixi... Ô, Valdir, puxa o banco aí. Eu quero descer. Pera aí que eu vou descer, pimento. E aí, paizão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Falta o freio no carro do amigo aí, pai. Fica... E aí, velho. Só vou falar bagulho pra tu aqui. Tá ligado, parceiro? O carro já tá pro... Você tem problema na garganta, desgrava? O cara tá parecendo um patudão, não tiver? Tu parece um bonequinho da Michelin aqui, ó. Ué, rapá. Vai morar o garganta de mosquito. Fala direito, porra. Ô, rapaz. Respeita o mecânico aí, porra. Ô, sem briga aqui. Senão, vou ter que rodar o tiro aqui nos dois aqui. Se namorando, por que se desse não, eu vou quebrar o Pablo aqui, tio. Ô, respeita aqui no mecânico. Vai cagando na mão. Ela é filha do dono da favela aí, rapaz. Ô, Felipe. Ô, rapaz. Tu vai morrer, tio. Ih, olha pra trás aí, Pablo. Não, não, não. Olha pra trás aí. Não, não, não. Olha pra trás. Não. Olha. Vai morrer aí. Eita. Ele tá brincando. Olha o meu gordinho. Olha o meu gordinho. E aí, meu parceiro? E o carro aí, tá pronto? Eu tirei tudo. Rastreador, caralho. Até não. Rastreador, meu parceiro. Vou arranjar a Evo. Dá uma olhada aqui. E aí, tio? Vem cá de casa. Vem lá. O mecânico aí é confiável, né, mano? Ah, deve ser, mano. Ele é da favela há mó tempão. Vê se ele me deu uma moral na motinha, pô. Pois é, te deu uma moral. Tranquilinho. Mas, aqui, ó. É só ter que ele não arrancou coisa mais aqui. Deixa eu fazer a revisão. Já sei merda. Não, agora não. Depois... É, né? Ah, cabeça quadrada. O Minecraft. E aí? Gordinho, tá faltando o tempo de ar, mano. Caraca a boca, mano. Eita, o outro bateu o carro ali, ó. Tá, eu tô indo embora. Eu vou embora o carro, então, chefe. Valeu, tamo junto. Vem mais aí, meu parceiro. Vou de carona, Gordinho. Abre o... Entra aí, pai. Aí, Pabllo. Tu não vai acreditar, mano. Já é, rapazão. Roubei esse carro aqui ontem, mano. Ih, é roubado? É, mano. Fala aí. Não, não, não. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Ótimo, mano. Não, não, não. Eu roubei esse carro aqui, mano. Eu e o maluco, tá ligado? O cara me fala isso, coé, gordinho. Vamos ali, quero ver se tu é de posição mesmo. Não agradeceu, mano. Vou botar a pistola assim depois que roubei o carro. Dei dois tiram pra cima do cara, mano. Bah, bah. Mas eu tenho certeza que tu tirou sem querer, mano. É, o cara se cagou, mano. Eu fui por querer, tá ligado? Que nós é bandido, mano. Nós tem que ser seis centímetros, tá ligado? Tem, não, irmão. É. Nossa, mano. Aí, ó. Derrubou um corola desse. Nem ar-condicionado tem. Claro que tem, mano. É que eu não liguei. Tá sem gasolina, né? Meu Deus. Aí, ó. Tu rouba um carro sem gasolina. Mas olha o rodão do bicho, filho. Caraca. Aí, o que que tu acha de eu pegar essas rodas e colocar no cívico ali do patrão do cara ali? O do cívico? O patrão ali embaixo ali tem um vídeo. Tu quer roubar ladrão, rapaz? É, não, não quero não. Eu só falei em pegar emprestado. Ah, depois tu fala que não é a favor de roubar, né, mano? Tu tá virando bandido. Eu falei em pegar emprestado. Não, não. Não tem como. Eu piloto muito. Não. Tu te, mano. Que coisa, mano? Caraca, mano. Tu bate... Ih, ô, Cirilo aí. E aí, Cirilo? Tranquilidade, Pit? Que merda é essa, Pit? Ah, mano. Eu vou falar uma barulha que eu fiquei sabendo aqui na favela. Que merda é o que, mano? Eu vou vender um burger de ciria aqui, mano. Ah, o Dona tá ali. O Bob Esponja. Ah, o Bob Esponja. Gordinho, fala aí, mano. Presta atenção nesse moleque. Ô, 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 ô. Eita, eita. Pô, mano. Putz. Aí, pá, vou namorar. Tu vai pagar, hein, mano. Eu pago, eu pago, eu pago. Caralho. O carro virou... Eita, eita. Cuidado, meu amor. Eita, pô. Eu vou lá em cima, mano. Tá virando bagulho, tá, mano. Papo reto, família. Daquele jeito, né, mano. Eu vou encostar aqui e tomar aquele banho, né, de cria. Eu guardo essa pistola aqui, ó. Estouro. Tomar aquele banho de cria. E a gente tem que encostar lá pra falar com o parceiro lá, né. Eita, pô. Que loucura, mano. Vamos que vamos, família. Já, já a gente volta e tamo junto. Cê é louco, família. Já tomei aquele banhezão. Já tô no pique. O Pablo tá ali no telefone, né, mano. Pistoninha na cintura. Radim também. E, mano, tamo com esse corolão aí que a gente pegou na pista ontem, mano. Cara, você não saiba como é que a gente fez essa loucura aí. Vê o vídeo anterior, mano. Que tava bem da hora também. Cês vai ver, mano. Que eu sem querer dei um tiro lá pro alto lá. Apertei o botão sem querer que eu fiquei nervoso, tá ligado, mano. O gatilho sem querer, mano. Mas, de boa, né, família. Tamo aí, né, mano. Essa vida não é pra ninguém, mano. Não recomendo a ninguém, mano. Tamo passando aí só uns leves episódios aí nessa vida aí. Mas, fé, que em breve a gente vai sair. Demorou, família? Daquele jeito, mano. Vou dar uma encostada ali embaixo ali agora ali. O patrão falou que queria falar comigo ali, né, mano. Ele é o patrão que fica aqui embaixo aqui. Tem um lá de cima lá que é o pior ainda. Que o cara lá é mais brabo ainda. Vai chegar perto dele, mano. É papo de mais de 80 fuzil, mano. Então, pensa como é que o cara é, mano. O cara lá é bagulho louco, né, mano. Mas, suavidade, né, mano. Tamo aí nos corre aí, nas correrias. Buscando a melhoria a cada amanhecer. Daquele jeito. Vamos descendo aqui, ó. Rolazão na comunidade de corola. Olha esse corola até que é bonito, mano. Esse rodão. Então, casou legal, pai. Aí, família. Vamos chegando aqui, ó. Ó o barzinho aí, pá. Mó toquinha, igreja, mano. O Pablo fez uma parada com nós aí, mano. Que é pra gente vir pelo menos todos os domingos, tá ligado? Então, no domingão que passou, né, família. A gente foi aí, curtiu esse cultuzão abençoado aí, mano. E me faz ver vários bagulho aí. Faz querer sair dessa vida também, mano. Que essa vida aí não é pra ninguém, não, né, mano. Daquele jeito. Mas, é isso aí. Deixa eu trancar aqui o corolão aqui, ó. Aí, mano. Carro bonito pra caraca, tio. Tá ligado, né, mano. Vamos subir aqui a escadinha aqui da comunidade. Já aqui de começo aqui a gente já viu alguns amigos ali. Mas eu não vou nem olhar muito, não. Porque eu tô meio atrasado, né, mano. Pra essa reuniãozinha aí que o maluco me chamou. Mas suave, né, mano. Tomara que não seja nenhum trabalho louco aí de novo aí, né, mano. Ó. Já tá bonito. Tá um barulho meio diferente, né, mano. Aqui tem aeroporto perto que eu saiba não, né, mano. Mais suave, né. Vamos subir aqui. Escada pra caraca, mano. Isso aqui é uma comunidade de verdade, mano. Cê é louco. Isso aqui é muito grande por aqui pra dentro aqui, mano. É muita escada. É muita casa. É muito morador que mora aqui, mano. É um bagulho muito surreal, tá ligado? Mais suave. Olha os caras aí, ó. Aqui já chega aqui. Já vê logo a segurança armada da... No condomínio de luxo. Mano. Boa tarde, boa tarde. E aí, aí, paizão? Tranquilidade, mano? Pô, vem aí, vem o mais rápido possível aí. Desculpa, só demoro. Corolla já tá ali embaixo ali. Tá no óleo, valeu? Suave, pessoal. Pago e patu que eu, gordinho. O quê? Mostra confiança, Zé. Fala aí, pai. Tá vendo esse fuzil aqui na minha mão aqui, Zé? Pô, tô vendo mesmo? Ok, mano. Esse aqui vai ficar patu, tá ligado? Esse aqui é meu xodó. Cara, é papo reto? Ah, eu acordei pro crime. Esse aqui foi meu primeiro fuzil. Eu vou te falar que tá passando pra tu, tá ligado? Cara, já é, já é, pai. Deixa eu pegar aqui. Pera aí, pera aí. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui. Caraca, mano. Ó. Caraca, mano. Que loucura, mano. Eu tô de fuzil, mano. Eu nunca segurei na minha vida um desse, mano. Mas esse fuzil é pra tu andar com ele pra todo lado, hein, tio? Não, já é, mano. É igual aquela novela lá que os caras falam, né, mano? Pra tu dormir com ele, pra tu acordar com ele, pra tu estar com ele todo dia, né, mano? Toda hora. Pois é. Caraca, aí, aí. Tem que tomar banho aqui, eles pegam na bunda. Não, não. Aí não tem como... Não tem condição, não, pais. Esse bagulho aí já, porra. O bagulho que tá grossona do fuzil aqui tá maluco, mano? Não, que ponto. É normal, cara. Não, tu já fez isso, é? Eu não, velho. Mas o cara... Mas o... O Gavião aqui já, né, Gavião? Ih, qual foi, Gavião? Ih... Tu é, né, mano? Eu sou, velho. Sou homem. Ah, achei que ia dar, mano. Ele é um disfarçado. Mas e aí, mano? Qual a boa? Pô, eu era marcado aqui, parmolezando. Mó tempo que eu não venho aqui pro Alta Favela, mano. Eu tava de fuzil, família. Que bagulho louco. Você tá de bandidão, não, hein, tio? Não, não. Eu sou trabalhador, porra. Tô trabalhando aí. Vai dar um bosta aqui. Crescendo. Pô, eu tava escutando um barulho de... De avião, mas eu tô olhando aqui. Não tem aeroporto aqui perto, né, mano? O aeroporto é lá pra baixo, lá. Eu vou tacar aqui na mira dela aqui, ó. Caraca, agora que loucura. Não, tira aí. Não, não. Tá maluco, rapaz? Pode dar, vai, vai. Pode dar um, pode dar um. Pode dar um. Onde que descarrega a destrava aqui, mano? É o botãozinho que tá do lado direito. Ó, ó, ó. Vou apertar, vou apertar aí. Eita! Ai, ai. Ô, tá louco. Cadê a disposição? Pra roubar a caixa, não é pra dar tiro, não. Eita, ei, ei. Ó aquele ali, ó. Ih, ô, ele cortou rodando aí a favela aí, pai. Ela pode meter bala? Desceu o aço, pera. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Não, não é melhor meter bala, não, mano. Vai ficar bagulho louco aí, tu não acha, não? E aí, Gostinho. E aí, paizão, tranquilidade? Aí, mano, agora tá muito fuzil, hein. É tu que roubou cimento? É, é. Cara, tu... Não, rapaz, eu fui ou não, tá ligado? Eu sou novo aqui, tá ligado? Eu sou o CRI, agora é... Foi outro. Foi outro gorretinho, foi outro gorretinho. Não, foi tu mesmo, eu lembro. Foi tu. É, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. É lá, hein. Eita, aí. Eu posso sumir daqui, já sei que foi tu, viu? É, não, rapaz, eu fui... Caralho. Pelo menos temos disposição. Abaixa de morador, hein, gordinho. É, não fui eu, não, pô. Não fui eu, não. Porra, caça no bochecha, no tapa. É, não, olha o helicóptero lá, olha o helicóptero lá. Bonitão, é, é, eu tô na Globo. Será que é na Globo? Desce o ar, porra, desce o ar. Eita. Eita. Ai, cara, ai, cara. Ai, 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 estradora me tira aqui, mano. Ai, cara. Ai, cara, botaram o helicóptero pra ralar, mano. Tá, duro, esqueci o marihuana em casa, ó. Porra, não consigo, velho. Caraca, mano. Os caras, eu quero tirar ele, mano. Eita, tá amarrado, mano, esse bagulho não é de derro, não, mano. Meu amigo, que bagulho louco, família. Ai, Gordi. Os caras meteram bala ali, mano. Eu tô meio em choque aqui, porra, tirou alto do meu lado. E aí, paesão. Tem uma farinha? Não, não, não. Eu vou, eu vou ele em casa ali, tá ligado? É, nós é o creme, pô. Ei, os caras aí, os caras aí, os caras aí. Aí, ó. Beleza, beleza. Eu tava dando tiro aqui, pô. É, cara, que loucura, família. Mano, do céu. Quem me mandou mensagem aqui, mano? Não dá nem pra escutar. Tô com esse fuzil na mão aqui. Se os policiais subir, eu tô ferrado, mano. Vou descer aqui, palminha, né, que já não pega aqui. Igual no GTA que eu jogava lá, né, mano? Pá, pum, dum, dum. Só bala pro alto aqui, ó. Pá, 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 pum, dum, dum. É, mano, que bagulho louco, mano. Caraca, família, vamos entrar aqui no carro aqui. Eu quero entrar logo no carro, mano. Aí, ó. Pá, tá, lá, lá, dum, dum. Eita, acertei a casa do morador ali, ó. Pá, pum, dum, dum. É, mano. O bagulho é louco, mano. Vou escutar esse áudio aqui, mano, o mano aqui. Cadê o telefone? Plip. Aí, mano, já cheguei aqui já. Plip. Ué, mano, eu tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Caraca, mano, eu tenho que mostrar esse bagulho pro Pablo, ele vai me matar, mano. Aí, galera, vamos virar o carro aqui. Aí, aí. Vai, 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 carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Acelera, tio. Mano do céu, que loucura, mano. Eita, a bala tá voando, mano. Eita. Vamos subir, mano. Vamos subir lá pra volta da favela lá, mano. Eita. Aí, mano, vai aonde? Mano, vou subir, vou subir, vou subir. Subi? Ai, mano, que merda, família. Vambora, mano, vambora. Eita. 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 Tchau, tchau.